Bom, na casa 5.2, onde a gente fala das estratégias, existe sempre o desafio da gestão de tempo, ou seja, o que é a gestão de tempo no caso de um profissional liberal, ou mesmo de um profissional tradicional dentro do mundo corporativo. O profissional precisa ter uma agenda de atividades, uma agenda que seja construída estrategicamente, estruturada, para maximizar o efeito dele sobre os projetos que ele está trabalhando, sobre as atividades que ele está trabalhando. Então, você ter uma estratégia de gestão do tempo e de criação da sua agenda de atividades é o que vai, certamente, em todos os casos, poder maximizar esse seu efeito sobre os trabalhos que você está fazendo. E isso exige um tanto de autoconhecimento. Você precisa saber em que horário você trabalha melhor, qual o espaço de tempo que você tem disponível para fazer certos trabalhos, quando é a hora de planejar, quando é a hora de se preparar, quando é a hora de agir, quando é a hora de analisar, de estudar os efeitos e aprender, se autoaperfeiçoar, com o investimento também em atividades de formação e de reciclagem do seu currículo profissional. Tudo isso é uma série de decisões delicadas, estratégicas, que, no fundo, tornam ou não o seu trabalho bem-sucedido, produzem ou não o efeito exigido pela sua área profissional, pela sua profissão, e vão sempre ser um desafio na vida de todo profissional. A gestão do tempo é uma arte muito difícil de dominar, e que, enfim, o tempo é um tirano na vida de todas as pessoas. A boa gestão da sua agenda de atividades é, no fundo, o segredo por trás de todas as profissões, porque ela contempla tudo isso que eu disse. Ela não contempla só o seu tempo trabalhando ativamente em alguma atuação, mas é o tempo também que você tem para descansar, é o tempo que você tem para estudar e se preparar, se aperfeiçoar, é o tempo que você tem para se preparar para entrar em ação. Então, toda essa gestão do tempo, que envolve todas as áreas da sua vida, seja a sua vida pessoal, seu lazer, sua família e tudo, também disputa o tempo com a sua atividade profissional, e, portanto, o sucesso profissional de qualquer atuação profissional está intrinsecamente atrelado à maneira como esse profissional gerencia o tempo. e, portanto, a sua atividade profissional é um tempo que você tem para estudar.